Ah mano, que isso cara, que coceira aqui rapaziada Que? Pra onde fica o mercadinho? Ah, o mercadinho fica pra lá E a padaria? Não, a padaria é pra lá Salve, salve rapaziada Seja bem-vindos a mais um vídeo do Lucão O Melhorzinho de Todos Apenas E rapaziada, hoje eu vou reagir a quem? Ao Midias, de novo, por quê? Porque esse filho de uma sas Que Naruto pegou 20 minutos De no coin rapaziada, como é que o cara consegue Ficar 20 minutos Quer dizer, eu já consegui O meu recorde de no coin sem gravar É 70 horas, mas o cara Ficou 20 minutos rapaziada, gravando Ele conseguiu gravar Jogar no coin por 20 minutos Não faz sentido nenhum, e eu vou reagir Aqui pra vocês mano, aí rapaziada Lembrando, deixa o like aí Se inscreva no canal e ativa o sininho porque é vídeo Todos os dias, e dá aquela moral pro Lucão Rapaziada, vai na descrição, tem meu link Do meu Instagram, me dá uma seguidinha lá Segue o Lucão lá rapaziada Vai rapaziada, começar o react de Cri Aqui mano, vamos ver Vamos ver o que esse garoto aprontou Garoto espertinho Ai Ai Ai, não consegui ficar por cima Olha, eu jogo assim rapaziada Pra quem não sabe Esse comecinho aí é eu jogando Não consegue ficar em cima dos trens Pega a moeda de um jeito nada a ver E é assim rapaziada É disso aí pra pior, tá ligado? Eu só jogo bem quando eu não tô gravando Quando eu não tô gravando, nossa eu sou o melhor de todos 20 minutos rapaziada Mas eu não tô acreditando não que esse cara pegou 20 minutos Que isso cara 20, rapaziada 20 minutos Vocês tem noção o que que é 20 minutos? Mano, rapaziada São 20 minutos Eu assisto uma série em 20 minutos É porque eu coloco em 2x Aí fica rapidão Mas bora aqui rapaziada Mano Que é o básico de cria Ó Mano rapaziada Ó, se ele também não consegue manter por cima Então eu consigo bater 20 minutos rapaziada Se ele bateu eu bato Hã? Você acha que é só você que é profissional em bater? Eu também sei bater, fi Quer dizer Bateu o recorde rapaziada Aí rapaziada Quer comprar gift card personalizado Pra colocar skin no Subway Surfers? Rei dos Coins Primeiro link na descrição Vamos rapaziada Não sei o que vocês estão pensando aí Mas eu tava falando do recorde Vamos ver se ele vai manter por cima agora Jogou pra lá Jogou pra cá Jogou pra lá Jogou pra cá É Insano Insano Parece eu rapaziada Eu fico impressionado Quando todos esses vídeos de react que eu faço O cara é muito bom, tá ligado? Aí eu gosto de reagir a cara assim Porque eu penso que sou eu jogando, véi Não sei porquê rapaziada Me dá uma Fala assim Mano, esse vídeo é meu, tá ligado? Eu mesmo tô pensando que esse vídeo aqui é meu Só que eu não postei ainda, tá ligado? Esse vídeo aqui é meu rapaziada Eu acho Porque ele tá muito parecido comigo jogando Olha lá, olha lá Tá vendo? É igualzinho eu jogando, rapaziada Fica batendo nos bagulhos Nada a ver Mas bora lá Vamos ver Vamos ver o que O que que esse garotinho espertinho aprontou Olha, ele faz esse negócio do trem De uma maneira mais fácil, véi Eu fico rodando assim, ó Vuf Vuf A milhão, tá ligado? Ele faz de um jeitinho mais Tuk, tuk Tuk, tuk Tuk, tuk Não sei explicar Ele só vai pro lado e joga pra cima Aí eu rodo assim, ó Vuf Vuf E vuf E vlaus Mas é o cara Mano, 20 minutos Rapaziada, o cara tá 2 minutos já, véi E parece que tá devagar Imagina quando isso aqui chegar a 20 minutos, rapaziada Chegar a 15 minutos na real Ué, rapaziada, eu não tô ainda Eu não tô acreditando ainda, véi 20 minutos é muita coisa, rapaziada 20 minutos com a minha namorada Eu faço 7 rounds Brincadeira Nem namorada eu tenho Mas a piada foi legal Vocês riu? Vocês não riu, né? Então eu não quero fazer piada mais não também Eu faço um bagulho aqui na humildade Tentando trazer a ligueira pra vocês E vocês não dão risada Beleza, então, pô Não vou fazer mais nada não também Eu vou ficar assistindo aqui, ó Quietinho Vocês quer ver react? Vocês vão ver react React é o que? Reação Vocês vão ver o que? A minha reação Eu não tô... Não é um vídeo de narração? Se fosse narração eu ficava falando Mas agora vai ser react só também Ó a minha cara de reagindo Essa aqui é a minha cara de reação Eu tô surpreendido Surpreendido? Não sei se é assim que fala Tá, pare de gracinha Vamos focar aqui na reação análise dos especiais Bora Três minutos Ó, já percebi que três minutos Dá pra ficar Manter por cima dos trens Tranquilo, tá ligado? E não parece ser difícil É, se bem que eu sempre falo isso, né? Ai, não parece ser difícil Ai, quando chega na minha vez Eu não consigo Não, mas tá de boa, rapaziada Quer dizer, gravando Gravando eu não consigo, rapaziada Tenho que explicar aqui pra vocês sempre, tá ligado? Quando eu falo Ah, não sei o que Sou ruim Isso aí eu não sei É quando... É porque eu tô falando Nesse sentido de gravação, tá ligado, rapaziada? Porque todo mundo sabe que eu faço vídeo Sendo ruim Aí o pessoal gosta quando eu fico bravo Ou seja Eu tenho que ser ruim pra ficar bravo Porque eu fico perdendo Aí quando eu não tô gravando Eu jogo na moral, tá ligado? Não preciso fazer piada Não preciso mostrar pra vocês que eu sou bom Aí agora gravando Aí eu falo Tá, eu tenho que mostrar pra rapaziada Que eu sou ruim Porque a graça do vídeo é essa Aí é isso que eu faço, tá ligado? Por isso que eu não consigo bater muitos recordes Mas tudo bem, né? Não dá pra ser perfeito em tudo Se bem que eu sou perfeito Eu só não mostro pra vocês Mano, eu tô falando muita coisa Rapaziada, vamos focar no vídeo aqui? Vamos ver esse cara jogando Ó, ele pula Ele vai pro lado Aí ele pula de novo Ele vai pro lado de novo Aí... É, porque super suffice é isso aí, né? Você pula e vai pro lado Não tem... Não tem... Você pula Você abaixa E você vai pro lado Não tem muito o que fazer É literalmente você joga Cacetinha Com a mão só você consegue Oh, eu nunca passo dessa... Calma aí! Eu nunca passo disso aqui E o cara passou como se não fosse nada Vamos com calma, amigão Vamos com calma Vamos mostrar as coisas pra nós aqui, velho Deixa eu botar em câmera lentes Ó, é aqui, né? Calma, calma Ó, pausou aqui Vamos botar em câmera lentes, rapaziada Porque eu não sei o que ele fez Vai na playlist Ah... Ah, aqui ele não vai pela parte mais longa, rapaziada Ele vai pra... Quer dizer Pra parte mais curta Ele vai na moeda Na primeira moeda, no caso Pulou Jogou pra dentro Saiu E foi de marcha Entendi, entendi Já tô profissional Esqueça tudo Próxima gameplay do Lucão 50 minutos de Noikon Rapaziada, vocês querem que eu uso 100% minha habilidade? Não, 100% não Porque, tipo assim, vai ser muita desumildade E eu não quero gravar 70 horas de novo Eu vou mostrar 5%, rapaziada Vocês querem 5% da minha habilidade? Eu acho que eu faço uns 10 minutos com 5% Se eu não fazer é porque é piada pro vídeo, mas... Na hora do vídeo, tá ligado? Se eu não fazer é piada Mas geralmente eu faço, tá ligado? Porque eu sou bom Eu sou insano, rapaziada Eu sou que nem esse cara aí jogando Um pouquinho melhor só Mas vamos ser humildes aqui, rapaziada Ó Ó, ok Ai Que isso aqui, rapaziada Esse cara foi insano, tá? Nossa, fazer essa bula nessa velocidade Eu sei como que é, mas É que eu fiquei espantado aqui, mas Foi só pra ficar bom no vídeo, tá ligado, rapaziada? Isso aqui eu faço todo dia Bora ver Vai Ó Ó Ó Ó Ó, o que é isso aqui, véi? Na primeira moeda ele já faz a burla, véi Ó, insano, tá? É fácil, rapaziada Parece ser fácil Parece ser fácil, rapaziada Ó, esse cara é bom, tá? Esse cara é bom Eu já reagi ele uma vez Sei que ele é bom Mas agora eu tô mais impressionado O cara é insano E ele fez a burla diferente agora das três moedas, véi No último vídeo ele fez de outro jeito Até porque se essa aqui ele fez diferente No último vídeo vai ser de outro jeito, né? Se for diferente, tem que ser diferente Você não sabe o que é diferente? Eu sei Então eu tô explicando pra vocês Vai, jogou pra lá Ele vai manter por cima nessa velocidade? Ele manteve O cara é insano, rapaziada O cara... O cara... Nossa Vamos ver Ó Mano, é isso que eu tenho que... Que aprender a fazer, rapaziada Nos vídeos, tá ligado? O cara mantém por cima muito tranquilo, véi Ó Ó, isso aí Nossa, velho Ó, velho De novo? Ai! Que que é isso aqui? Poxa! Moleque! Moleque do céu! Quem é você? O que que você usa? O que que você come? Rapaziada, olha o que esse maluco fez, véi Ele passou aqui daquela mesma forma Tranquilo Isso aqui vocês sabem o que que acontece comigo, né? Eu solto o teclado O mouse Eu solto tudo E eu desisto Aí eu grito e xingo o jogo E olha o que que esse cara fez, rapaziada Cara... Mano, isso aqui foi muito rápido, tá? Em câmera lenta já tá rápido? Imagina no rápido Olha isso Ó Vlau, vlau, vlau Tá... Poxa! Que cara bom, velho Que cara bom Você é insano, amigão Você é insano Não, rapaziada Vocês têm noção Que o negócio tava em câmera lenta E parecia estar rápido Olha isso aqui Quando tá rápido Meu Deus Eu vou ser bom assim, rapaziada Aí, só falta mais uma burla Pra ele fazer agora, hein? Que é a burla das três moedas Porém, nesse negócio aí Ó, jogou pra lá Jogou pra cá Fingiu que foi e voltou Jogou pra lá de novo Flau, flufis Fli, flufis Flufili, flufis Hum, que cara insano Que cara brabo Esse cara é uma lenda Lendada Insanamente Ó Ah, isso aí é tranquilo Isso aí é tranquilinho, tá bom? Isso aí é tranquilinho Porque eu já sei Mas vai lá, vai lá Seis minutos Sete Sete minutos, rapaziada Esse cara Nossa, sete minutos de cria Um é um Jogou pra lá Meu recorde gravando, rapaziada É dois minutos Dois minutos e de sete Tá bom, né? Quer dizer, bom não tá Mas tá bom Não, na real não tá bom não Rapaziada, desculpa Eu vou gravar E vou mostrar Um pouquinho da minha habilidade Pra vocês, rapaziada Pode ficar tranquilo Ó, esse cara faz essa burla Toda hora, véi Ó, para de me humilhar aí, véi Para de me humilhar Ó, de novo, véi Mano Parece que quando tá mais rápido Fazer a burla das três moedas É mais fácil, véi Não tem como fazer a burla Desse jeito aí Quando o negócio tá Tá lento, tá ligado? Ou tem também Mas eu acho que não Porque o primeiro pulo Que você dá Você para no meio da moeda Esse aí no primeiro pulo Ele parou no final já Então só dá Pra quando estiver muito rápido Eu quero que venha Essas três moedas aí, ó Aí eu quero ver O que ele vai fazer Eu quero ver se ele é o bichão mesmo Tu filma E fala Tu é o bichão mesmo, hein Doido Jogou pra lá Uau Ó Toma, toma Toma Ai O que esse cara Já deve estar passando Na cabeça dele, véi Toma Aí a última reação Que eu fiz React, quer dizer Eu fiquei bravo Porque o cara não pegava as letras E eu fiquei sempre me perguntando Por que ele não pega as letras Mas agora eu já sei, rapaziada Vocês podem ver, né Ele tá 8 minutos E ele fez aquela burla Insanamente insana Super rápida Só pra não pegar A letra Isso aí, rapaziada É porque quando o cara Pega a letra Fica vendo Fica vindo Aqueles negocinhos, tá ligado? Tipo imã Aquele negócio Que você sobe pra cima É Subir pra baixo Que tu não vai subir, né É isso que O jetpack Que você pega a moeda Lá em cima Aí se você não completa As letras Não vê esses negócios Aí o jogo fica Meio que mais fácil Meu não, né Fica mais fácil Se é menos um obstáculo Então fica mais fácil É difícil? É difícil Porém fica mais fácil Se você pegasse As letras todas Ia ser difícil Nível 2 Deixa eu levantar aqui Que agora Agora que eu percebi Que eu tô Meio abaixado Na bicam Agora eu tô Desculpa, rapaziada Que eu tô me Me olhando no espelho Se bem que eu tô faltando Na academia Mó tempão, rapaziada Aqui, como vocês sabem Ou não sabe também Se tu pulou de paraquedas Aqui agora Eu gravei um monte de vídeo E deixei salvo Porque tá tendo obra Aqui em casa Porém Eu fiquei sabendo Desse Desse cara aqui Que ele fez 20 minutos Eu falei Mano, foi muito insano Aí calma, rapaziada Meu PC tava todo desmontadinho Todo guardadinho Tá ligado? Aí eu montei o PC rapidão Rapidão não Porque demorou demais Viu? Meu amigo O que demorou Não tá escrito Aí eu montei ele Aí eu vim aqui Vou fazer essa reação Aqui pra vocês Vou editar Já vou postar amanhã Que no caso Hoje é sexta Quinta Amanhã é sexta Então pra vocês Esse vídeo aqui é na sexta Tá ligado? Pra mim hoje Eu gravando aqui Neste exato momento É quinta-feira Aí eu vou gravar rapidinho Editar E vou postar Porque eu sou o Lucão, rapaziada Eu sou o trampo, mano Eu não vou deixar de postar vídeo Quase ele perde Eu não vou deixar de postar vídeo Mesmo obra em casa Eu sou insano Eu sou insano Vai lá, doguinho Pega ele, cachorro Toma Vai, mantém por cima aí Duvido, filho Nessa velocidade é impossível Toma, toma Toma, toma Ai, se ele dá um pulinho ali Ele bate a cabeça Mano, a última vez Último vídeo Não sei se vocês já assistiram Já assistiram? Acho que já assistiram Eu tava a milhão, rapaziada Quase batendo meu recorde Eu pulei assim, ó Do negócio Aí eu bati a cabeça no teto De alguma coisa Que eu não sabia o que era Aí eu bati a cabeça no teto E perdi Aí eu tomei o maior susto Eu falei, eu acho que é isso Eu fico falando uns bagunada a ver, né? Percebendo aqui agora Pela reação Mas é isso que é o bom da reação, rapaziada Eu não tô só reagindo Eu tô contando histórias da vida pra vocês Vocês gostam? Não sei Comenta aí se você gosta Mas eu acho que gosta Porque vocês assistem meu vídeo Mas se não gosta Peço perdão Eu vou parar No próximo react também Vai ser só o local assim, ó Pulou pra esquerda Esse cara é bom Esse cara é insano Jogou pra direita Vai ser só isso aqui, rapaziada Se vocês não querem ouvir histórias Então tá bom Eu começo a ficar triste Do nada, mano O pessoal não vai gostar do vídeo Mas vocês vão gostar sim Porque eu sou o local Melhorzinho de todos Apenas Então deixa o like aí, rapaziada E não esquece de se inscrever no canal Mano, 11 minutos, rapaziada 11 minutos E o cara tá lá Brincando Ele tá tranquilinho Se é eu Eu já estaria tremendo Minhas pernas todas Eu já estaria bambu Meus dedos assim Ó Jogou pra lá Vai pular em cima do trem Boa Eu vou tentar Adivinhar o que ele vai fazer Ele vai pular E vai pular de novo Adivinhei Eu sou muito bom Tô falando pra vocês Pega o ó Quase que ele pegou o ó Tá Ó Ó Clay, ó Clay, ó Clay, ó Eu queria saber a versão que ele joga Será que ele joga na versão de 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 internet Talvez, né Porque ele não tem nenhuma skin Deve ser na versão de internet, então Mas se não for também Mas acho que só na versão de internet Pra ter sem delay assim E jogar benzão, rapaziada Ou ele é mobile Não, não é mobile, né O negócio tá em tela cheia Ou talvez ele seja também Não sei Não dá pra ter tudo na vida Jogou pra lá Jogou pra cá Jogou pra esquerda Jogou pra direita Mano, quando vem esses negócios assim, rapaziada Dá mó alívio Porque, tipo, eu penso Nossa, eu tenho mais Eu ganhei 30 segundos aqui Isso é nossa brincadeira É impossível perder Naquela partezinha ali, rapaziada Ó, isso aí dá medo, tá ligado Isso aí E ele Nossa, ele manteve por cima, rapaziada Esse cara é bom, tá Ele manteve por cima Naquela velocidade Insano Joga pra lá Joga pro alto Joga mão pro alto Vai Foda Mano, tá muito rápido, velho Meu olho tá ardendo já De tão rápido Que esse negócio tá Vufu Pegou, ó Hum, quase que ele pega, tá Ó lá Sempre quando eu vejo esses trem assim Rapaziada, é de boa, mano Porque não tem como perder, tá ligado Então é tipo um É tipo meio que uma zona safe Meio que não É uma zona safe, tá ligado É só não perder Às vezes eu já perdi Já perdi ali Já perdi Mas acontece Mano Nossa, ele mantê Ó, parou de vir burla de três Ó, parece que fica mais fácil Quando o negócio sai dos Dos minutos Começáveis Do começo dos minutos Tá vendo que não veio mais nenhuma burla de três moedas, velho Só veio aquelas lá Que foi insano o que ele fez, tá Aí agora parece que é padrão, mano Vai vir só trem Ó Trem, moedinha ali Moedinha cá Joga por cima Blá, 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 blá Mas é difícil chegar nessa parte, tá É difícil essa parte aí também Porque, mano Se fosse fácil Alguém já teria feito esses 20 minutos faz tempo O cara é simplesmente insano Não tem o que discutir, rapaziada Não tem o que discutir O cara é o melhor Esqueça tudo Quer dizer O melhor depois de mim, tá ligado Porque eu sou o Lucão Melhorzinho de todos apenas Ô, Midi Você pode Você pode confirmar aí pra mim Que você é o segundo melhor Se não quiser confirmar Tá de boa também, meu parceiro A vida tem dessas Mano, ele mantém por cima Nessa velocidade, velho Como é possível Eu, quando chegar a dois minutos Eu não consigo manter por cima O cara tá 14 minutos Velocidade 5 na dança do Krell E tá lá Jogando por cima, ó Ó Toma Vai Acha que ele ia manter por cima ali também Mas aí ficou tranquilinho aqui também Essas moedas aí eu não gosto de fazer não, velho Às vezes eu erro Porque não é sempre a mesma moeda, velho Tem uma vez que é aberto na esquerda Tem uma vez que é aberto na direita Aí tem umas que é um pouco aberto Mais pra cá Olha isso, mano Ele mantém por cima, velho Nessa velocidade Para com isso aí, amigão Vamos parar de me humilhar aí Que o negócio tá bonito, não Tá maluco Ai, vai, vem Vem, burla de três moedas Vem, vem Não vai vir, né Beleza, então, pô Então tá tranquilo Eu não queria Rapaziada Já bebeu água hoje? Então beba aí, velho Eu vou beber aqui, mano Vídeo de vinte minutos Eu acho que era pra Rapaziada, próximo react Eu vou fazer comendo comida Porque não é pra ser vinte minutos, velho Vou comer comida Vou beber água Vou fazer tudo Vou trazer um baldinho Pra usar o banheiro Quer ficar lindo e gostoso Assim que nem eu, rapaziada Bem bom água Bastante Joga pra cá Joga pra cá Joga a mão pro Toma 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 Ai, jogou pra direita Jogou pra esquerda Manteve por cima Quinze minutos Quinze F*** Minutos, bro Você é Insane As pessoas mais bonitas que eu nunca vi Nunca vi Nunca vi Nunca vi Nunca vi Olha aí a burra Toma Ah, Lucão Daqui na onde? Dos Estados Unidos Da América Porque eu tô nos Estados Unidos agora, rapaziada Tá, poxa Calma aí O que ele fez aqui? Deixa eu ver aqui o negócio Tem que voltar mais? Tem que voltar mais Ó Ah, não Eu achei que ele tinha pisado Por dentro da moeda, rapaziada Mas não Ele pegou um pouquinho antes da moeda Mas tá Poxa, isso é insano, tá? Que ele pisa por dentro É tipo aquela burla do comecinho Tá ligado, rapaziada? Quando vem quatro moedas Só quem já jogou na versão de internet Deve saber Ou quem jogou na versão mais antiga Porque essas novas versões Não vem essa burla aí, não É tipo Assim que você começa o jogo Já tem dois trem aqui do lado Ah, foi de boa Já tem dois trem aqui do lado E quatro moedas na frente Aí você tem que tipo Pular, descer E pular de novo, tá ligado? No time certinho Eu achei que ele tinha feito isso Mas fez não Ele botou o negócio um pouquinho pra Mano, 17 minutos, véi O que esse cara ali tá pensando Não tá escrito Pega o L de Lucão Aí, não pegar o L de Lucão Foi sacanagem Aí, o próximo cara que bater algum recorde E ver um L de Lucão E não pegar Eu vou ficar chateada Eu vou reagir E vou excluir o react Vai, eu sou doido Eu sou maluco Eu faço isso Vai Fica pensando aí Que eu não faço Ó, pep Pega o L de Lucão, véi Rapaziada, acho que esse cara aí Não gosta de mim É por isso que ele não pega, véi Quando vem um L assim na mente Quando vem um L aí no negócio Aí, você sabe agora Que você que assistiu essa parte aqui Você que tá vendo até aqui Agora, na próxima vez Que você ver um L no Subway Surf Você vai lembrar de mim, tá? Pode ter certeza, rapaziada E se você não pegar O negócio vai ficar doido pro seu lado Então, então você pega Ó, ó Tá vendo, rapaziada? É só um pulo que dá, véi O segundo já cai lá atrásão Pô, 18 minutos, véi Que cara Nossa, mano E ele mantém por cima, rapaziada Isso que é o mais impressionante Eu com um minuto de jogo Não consigo manter por cima O trem vindo em câmera lenta Verou cidade 1 na dança do Creu E eu não pego Pega o L, pega Ah, pega o L, irmão Toma 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 Mano, sabe o que que eu tô Eu quero ver? Eu quero ver como ele perdeu, rapaziada Provavelmente Ele perdeu num negócio nada a ver É que nem eu, mano Quando eu tô perto de bater meu recorde Eu não perco Eu não perco Eu não pego a moeda Tipo numa burla insana Eu pego a moeda nos negócios Mais nada a ver possível, véi Que era só eu fazer o básico E pegar a moeda Vamos ver se ele vai pegar a moeda Num negócio nada a ver Ou se ele vai perder numa burla insana Eu acho que ele vai perder Num negócio nada a ver, rapaziada Eu aposto Quem que ia apostar comigo? Do real, rapaziada No Pix É o que eu tenho, né? Você não deixa like no vídeo Aí não me dá dinheiro Ah, Lucão Mas não é like que dá dinheiro É visualização Sim, rapaziada Mas quando você deixa o like Ajuda Nessa velocidade Ele fez isso, velho Ah, cara Por que você é tão bom? Me ensina a ser tão bom assim Mano, nessa velocidade, rapaziada Ele lançou A burla mais Mais difícil do jogo A burla mais brava Mais insana Ó Pulou pra cá Toma E ainda voltou pra cima do trem Que cara bom, velho Que cara Insanamente Que que foi isso que ele fez? Foi rápido, tá? Tá Poxa Mano, eu tô sentindo, rapaziada Que ele vai perder Num negócio nada a ver Voltando O que que eu tava falando lá Quando você deixa o like, rapaziada O vídeo é divulgado Pra mais gente, tá ligado? E quando você comenta Por isso que tem vídeo Que eu falo Ah, comenta alguma coisa aí Pra ajudar o Lucão Qualquer coisinha que você comentar Já ajuda Tá ligado, rapaziada? Por isso que às vezes Eu sempre peço like E comentário E inscrição, né? Pra nós chegar Na marca aí De 400 mil Será que nós consegue? Eu acho que eu consigo, hein? Tá Tá chegando a hora Que ele vai perder Vamos ver, rapaziada Quer ver que vai ser Num negócio nada a ver, velho Ó, ó, ó Vem, vem com ele Vem com ele Manteve por cima Tá bom Ok Ó, ó Hum Tá, tá vindo Ó, já passou do minuto Que ele falou que bateu, hein? Ele falou que foi 20 minutos e 5 Já tá 20 minutos e 20 lá, velho Que isso? Não vai acabar, não? Como é que é? Esse cara Esse, esse cara Nossa Esse aí foi rápido, tá? Vai, vai, amigão Vai, amigão Lau Jogou pra lá Pra cá Mano É 30 minutos de nocoin Não é possível Toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Ó, quer ver? Ele vai perdendo um negócio Nada a ver, rapaziada Quer ver ele perdendo Um negócio nada a ver Ah, ele vai perdendo isso aí Nossa senhora Foi a bula que ele mais acertou Rapaziada E ele demorou pra pular, velho Será que foi delay? Não sei Mas, ó, se liga Ele demorou pra pular, ó Ele pegou essa aqui mesmo, ó Ó lá Nossa, rapaziada Que bad Essa aqui ele já sabe fazer também Então ele teria feito Caramba, velho Que cara bom, mano Você é insano, irmão Você é o melhorzinho O segundo melhorzinho de todos apenas Bom, rapaziada O vídeo foi isso aí Espero que você tenha gostado Não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal E comentar alguma coisa Pra ajudar o Lucão E, pô Se inscreve no canal do Mids aí, mano Moleque é brabo, rapaziada Esqueça tudo E aí E aí